Salve rapaziada, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece meu nome é Felipe e no vídeo de hoje temos o MC Rian SP que se pronunciou após no dia de ontem ter sido acusado de ter agredido a sua mulher e mãe da sua filha, a influenciadora Giovanna Roque. Eu vou mostrar pra vocês aqui as palavras do MC Rian SP e logo em seguida, pra quem não viu, eu vou deixar o que a influenciadora falou no dia de ontem. Mas antes tropa, deixa o teu joinha, considera se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito e eu quero saber também a tua opinião aqui abaixo nos comentários. Sem mais, bora pro vídeo. Boa noite, queria começar esse vídeo pedindo perdão a Giovanna, a minha filha, a mãe da Giovanna, a minha mãe e a todas as mulheres que vão ver esse vídeo. Eu não fui um cara leal à minha família, não fui um cara leal ao meu relacionamento e dei brecha pra que acontecesse certos tipos de coisas que fugiram do meu controle, do controle da minha companheira. E queria dizer a todos vocês que eu tô arrependido, eu tô triste, de um dia pro outro minha vida mudou. Queria que vocês entendessem que eu sou um ser humano e que eu também erro e eu errei e nada, nunca vai justificar nada dos meus erros, entende? Eu era um moleque que dava valor muito às coisas fúteis da vida, que era ter amigos que não queriam o meu bem do meu lado, amigos de talvez só porque tava ali vivendo um momento ilegal que eu tava proporcionando, amigos que não me davam conselhos bons. E errei. Errei e tô muito, 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 muito arrependido. Muito arrependido. E eu vou, eu vou, eu vou dar a volta por cima. Eu vou dar a volta por cima pra todo mundo que tá vendo esse vídeo agora. Eu não sou uma pessoa ruim. Eu não sou uma pessoa mal. Eu não sou um cara, um cara ruim, um cara mal. Eu e minha esposa ainda tamo junto. Ela mora comigo. Eu tô junto com ela. Tô com a minha família, tô com a minha filha. Eu fiquei esses dois dias longe da internet porque só conseguia chorar. Tava processando tudo na minha mente. Tô aqui, ó. Só tá eu, não tem nada, não tem texto. Não tem, é... Palavras que eu tô falando do meu coração. Sei que, infelizmente, vai ter muita gente que não vai entender, não vai querer me ouvir. E eu entendo. Porque o que eu fiz, o que aconteceu, é inadmissível. E a única coisa que eu peço pra quem for me julgar é que entenda que eu sou um ser humano e sou falho. E que errei. E que isso vai me fazer dar valor muito mais às coisas da vida que realmente importam. Que é a minha família, é a minha mulher, é a minha filha. Entende? Eu tava sendo filmado dentro da minha casa. Eu tava com câmera na minha casa. E tava sendo vigiado. Todo esse tempo, há cinco, seis meses da minha vida. Ou se não tem, sete, oito meses. É... Onde essa pessoa tá com vídeos de eu me trocando, minha mulher se trocando. Vendo o íntimo da minha vida, o íntimo da minha mulher. O íntimo da minha família. E... Isso não é um caso que a gente vai falar sobre agora. Mas é um caso que, futuramente, talvez essa pessoa possa tentar me envergonhar vazando alguma foto minha íntima. Ou isso, sabe? Porque essa pessoa tava me acompanhando durante meses dentro da minha casa. Eu não sei se tava querendo me roubar, fazer alguma coisa do tipo. Mas, enfim. O fato que não muda é o fato que aconteceu. Há cinco meses atrás, eu e a Giovana teve uma briga. A briga mais feia que a gente já teve no nosso relacionamento. É... Por conta de erros meus, eu fui um moleque. Eu fui um cara sem noção. E... Bom, eu quero que essa tempestade que tá passando na minha vida agora se vai de aprendizado. Não só pra mim, mas até mesmo pra quem talvez me acompanha. E tá passando por momentos que nem eu e minha esposa. É... Que dê tudo certo. Daqui pra frente, vou continuar a apostar aqui normal. Vou continuar a minha vida normal. Quem tiver aqui pra me atacar, infelizmente, vou só ver e não vou responder. Quem tiver aqui pra somar, tamo junto. E... Que dê tudo certo. E... Desculpa. O que eu tenho que pedir a todos é desculpa. É perdão. Eu errei. E... Daqui pra frente eu vou ser uma pessoa muito melhor. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até o final. A quem tá até aqui até agora. E... Valeu. Deus abençoe. Que esse vídeo... Que esse vídeo... Sirva de superação pra mim um dia. Valeu. Oi, gente. Cara, a última coisa que eu queria era vir aqui me pronunciar sobre isso. Sobre essas fotos que vocês estão vendo aí nos sites que tá rolando. Gente, eu queria deixar bem claro pra vocês que o Rian não é essa pessoa ruim que vocês estão pensando que ele é. Tá? É... Ocorreu sim uma discussão. No último término que a gente teve. Tá? É... O Rian tinha aprontado. E aí... Nesse dia eu perdi muito a cabeça. Eu fiquei muito nervosa. E eu quebrei o telefone dele. Eu fui pra cima dele. E aí... Ele ficou muito nervoso. Por conta dessas coisas. E aí ele acabou vindo pra cima de mim também. Porque ele também perdeu a cabeça. A gente deu abertura pro inimigo. E isso nunca aconteceu antes. Isso nunca aconteceu antes. Infelizmente, algum maldito. Alguma pessoa infeliz. Que fica tentando fazer com que... Tenta... Tenta... Tenta prejudicar. Gente, isso aí já é de tempo. Já é de tempo. Desde que eu conheci o Rian. Desde que eu conheci o Rian. Eu vivo um caos na minha vida. Porque é pessoas. É fake inventando coisas. É fake falando isso. Inventando aquilo. Falando que eu fiz isso. Que eu fiz aquilo. Que o meu filho não é dele. É do viado. Tipo assim. É uma situação, gente. Que é fora... Foge do controle. Agora entraram nas câmeras da casa deles. Você tem noção disso? É uma perseguição absurda. É uma pessoa que eu oro. Eu boto meu joelho no chão. E vem coisas de fora, assim. É pra fazer inferno na nossa vida. Sabe? Não é nem mais em questão tipo de dele. É as pessoas na em volta. Eu não tenho paz. Eu não tenho paz. Sabe? Eu não sei no que vocês acreditam. Eu não sei no que vocês... No que vocês... No que vocês crêem. Mas tipo assim. Eu tenho um propósito. E eu acredito no propósito da família. Eu acredito. Isso que vocês estão vendo. Foi uma única situação. Que uma pessoa muito suja. Muito suja. Fez isso. De postar. De mandar pra uma página de fofoca. Pra querer envergonhar nós dois. Pra querer colocar... Querer prejudicar a vida dele. Querer me envergonhar também. Porque isso é... É o cúmulo. É vergonhoso. É vergonhoso. É vergonhoso.